Mudanças na Embratur, que agora passa a ser a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A repórter Daniele Popov explica para a gente agora. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a medida provisória chamada de A Hora do Turismo foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. E o objetivo do governo com a SMP é desenvolver o setor que é importante na economia, na geração de emprego e renda. Uma das novidades dessa medida é que a Embratur vai passar a ser um serviço social autônomo, como SESI, SESC, SENAI, e vai se chamar, a partir de agora, como você disse, Agência Brasileira de Promoção Internacional. Essa entidade sem fins lucrativos vai planejar, vai implementar ações de promoção comercial de destinos turísticos brasileiros no exterior em cooperação com a Administração Pública Federal. E para explicar e detalhar essa medida provisória, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, concede hoje uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto. Essa coletiva será realizada aqui em Brasília hoje à tarde. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações.